Essa criatura não é Mommy Long Legs? Uma teoria polêmica está rodando fóruns e grupos de discussão e diz que essa não é a Mommy Long Legs. Essa discussão começou devido ao fato de Poppy falar a frase Mommy doesn't like grass, ou Mamãe não gosta de convidados. Porém, no final do treino do capítulo 2, vemos o que pensamos ser Mommy Long Legs e ela diz a new playmate, it's so long, ou um novo companheiro pra brincar. Já faz tanto tempo! Essa frase nos indica que essa personagem, na verdade, está feliz em nos ver, já que faz tempo que ela não possui um novo companheiro de brincadeiras. O que vai contra, Poppy diz que, na verdade, Mamãe não gosta de convidados. Devido a essa frase de Poppy, imaginamos que Mommy nos veria como um intruso, uma praga ou até mesmo um perigo para seu ninho, e nos mataria para se livrar desse perigo e proteger seus filhos, já que ele é uma mãe protetora. Essa personagem parece agir mais como uma criança que quer brincar e se divertir. Inclusive, puxa um brinquedo de Hug, pois gosta de brincar com brinquedos e não está preocupado em proteger coisa alguma. Apesar disso, já foi confirmado que Mommy Long Legs estará no capítulo 2, inclusive com a dubladora oficial confirmando isso no Twitter. É uma teoria polêmica, mas o que você acha? Essa não é a Mommy Long Legs? Então, quem é?